Ai, com esse calor nem dá vontade de comer muita coisa, não é? Mas aqui no Assim Assado você tem a opção certa para encarar esse calor e ainda entrar em forma. E a dica é salada mix com alface, rúcula, cenoura ralada, repolho roxo, tomatinho cereja, ervilhas frescas, mussarela de búfala ou ovo de codona. Delicioso, um prato completíssimo para você encarar esse verão. Ou senão você pode optar também por salada no vapor, com legumes cozidos no vapor, preservando seus nutrientes e textura. Para você temperar e fazer a sua refeição de maneira muito, mas muito saudável. Além de sucos naturais deliciosos para hidratar esse calor, hein? Laranja natural, laranja com cenoura, laranja com beterraba, laranja com morango, laranja com couve, e um mais gostoso que o outro, com uma salada de fruta especial, você também encontra aqui no Assim Assado. Assimassado.net.br. Você pode fazer a sua encomenda pelo site, telefone e endereço aí no vídeo. Assim Assado.